Fala rapaziada, sejam bem-vindos Olha, eu tenho praxinha de bater na mesa, né? Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 Pra quem não me conhece, eu me chamo Riano Seguinte, rapaziada, o conteúdo do vídeo de hoje é isso aqui, ó Abri uma caixa no CS Esse é o conteúdo do vídeo de hoje, eu vou abrir uma caixa no CS Mentira, não é o único conteúdo do vídeo de hoje, mas é sobre isso Abrir caixas na valve, abrir caixas do CS Vocês sabiam que... Hoje eu não sei Mas no passado já ocorreu de pessoas conseguirem, ou até sem querer Pularem caixas da valve e conseguirem drops legais ou drops tipo Mano, pensa você abrir uma caixa e conseguir uma USP Vanilla StatTrek Eu sei, é meio bizarro Mas, achei alguns vídeos aí na internet que indicam que isso já aconteceu alguma vez Na história do CS Eu não sei a procedência desse vídeo, se é verdade ou não Vamos tentar aqui assistindo, analisar, descobrir Não tô sozinho, tô com meu amigo Palio Nargatixa Falei Palio Nargatixa É sempre esse mic dele cortando, mano Meu Deus Enfim, guys, lembrando que ó, essa luva, aquecimento de aço, que bugou aqui Ela não é assim, preta, que bugou Essa cá e essa baioneta, né, esses três itens aqui, aquecimento de aço Eu estou sorteando pra um de vocês que utilizaram o cupom DOG lá no CS Goal Net É o sorteio mensal, mano, é o sorteio mensal o kit inteiro Um utilizador do cupom DOG, que presteu o formulário que tá na descrição, vai ganhar esse kitzão Fora que durante o mês tem outros sorteios Enfim, vamos lá Mano, tá um calor do caramba aqui, velho Nossa Senhora Sério, galera, se eu suar gravando esse vídeo, não é porque eu tô gordo igual um porco É porque tá calor mesmo Tô sabendo, vai Essa rapaziadinha aí utilizou o cupom DOG no CS Goal Net E por isso ganhou facas e outras skins como recompensa Só que nesse mês, eu não irei sortear uma, nem duas skins Eu irei sortear três skins, no caso, uma faca, uma luva e uma skin de AK Um kit case harded Para participar do sorteio desse kit que vale mais de dois mil reais Basta você utilizar o cupom DOG lá no CS Goal Net Cupom que te dará 35% de bônus E, mano, você pode depositar por cartão de crédito, skins ou até por boleto Com o meu cupom, além dos 35% de bônus, você pode participar do sorteio do kit case harded Ou seja, de três skins extremamente lindas E para participar do sorteio, basta preencher o formulário que tá aí na descrição Não perca tempo CS Goal Net, o melhor site para você abrir caixa de skins CS Goal Net, o melhor site do kit case harded Vamos lá, começar aqui a assistir o videozinho Vamos ver o que bugou aqui na conta desse Prato É um vídeo antigo, dá pra ver pelo menu do CS, pelo panorama Uma caixinha... Ah, deu bom, deu bom, deu bom Isso já aconteceu comigo em vários vídeos abrindo caixa Tipo, eu abro a caixa Do nada aparece que, tipo, a Steam cai ou algo do tipo Aí depois o item aparece Mas nunca vi uma faca, só pra deixar claro Aconteceu o bug, não o unboxing da faca O cara ganhou uma Huntsman Slaughter Da hora, teve sorte pra caramba, mano Legal, meu sonho é abrir uma caixa e ela bugar dessa maneira É um bug que eu sei que existe até hoje, tá? Acredito que todos os outros não aconteçam mais um dia Esse eu sei que pode acontecer até hoje, né? Você abrir uma caixa e a Steam cai Se vem uma faca ou não aí, meu amigo Vai depender da sua sorte Fazer a chance maior é que não venha, não A época valia 180 euros Acho que essa faca não subiu muito de valor, não Esse vídeo deve ser de 2017, 2016 Por aí, 2015, talvez, não sei Vamos ver esse maluco Qual que é a dele WTF? O cara ganhou uma fama Mas aqui é fake, não pode ser, não Mano, como assim? O cara ganhou uma famas pra ele Não, não é possível Tipo, ele ganhou uma famas vanila, tá ligado? Ele ganhou uma famas vanila Não ganhou uma skin de famas Ele ganhou uma famas vanila Hoje não existe Talvez na época tenha sido um bug, não sei Vamos ver se, mano A WP Lightning Strike Xandão antes da academia E toma esse double biceps aqui, ó Tá, abriu uma caixinha aqui e ganhou uma Lightning Strike WP da hora Zika Cadê o bug? Não tem bug por enquanto Da hora, da hora Tá, eu quero saber o bug Cadê o bug? Vamos ver mais uma caixinha O que que vem será? Eu acho que foi a minha faca, hein? Quer ver? What? What? What the fuck? Bug ou hiper mega cagada? Não sei, mano Não sei Eu acho que isso é hiper mega cagada Mas eu já vi hiper mega ultra cagada Que são pessoas que ganham duas facas seguidas na caixa da hora Vou trazer um vídeo mostrando isso pra vocês Mas isso aqui acho que não foi bug, mano Isso aqui foi cagada Não sei que ele ganha uma terceira vez em seguida Aí, aí, bagulho Enfim, não é possível Será que a terceira vem também? Hum Não ganha nem a palma Nem a palma Não, não é possível O que que é isso? Mas ali na caixa não tem esse item Opa, calma aí Você percebeu essa? Paulinho, Sherlock Holmes, pai Cara, duas possibilidades Duas possibilidades Ou bugou ao dobro Por que bugou ao dobro? Eu vou explicar Realmente, não tem a ALP, né A ALP é um item de raridade oculta, né De raridade vermelha E os itens de raridade oculta aqui na caixa É a P90 e a M4-1S Realmente, eu não sei como eu reparei isso Porque a WP Lighting Strike faz parte da primeira caixa do CS A Weapon Case, tá ligado? Não dessa operação Porém, veja bem, Paulinho Oi Essa UMP E até essa P2000 E a Scout lá na frente Elas existem aqui, ó Aham Nossa Olha como é Eu pensei que o bug era as três AWPs seguidas E na real é outra coisa, tá ligado? Nossa, que estranho, mano Que bugado Caraca, velho Será que bugou mesmo? Ele tem mais uma Eu nem vi que ele tinha mais uma Não, então, velho Você tá repetindo o vídeo Sério mesmo? Aham Essa é a três, tá? Olha, ele ainda fala É... Steam quebrada, tá ligado? Alguma coisa assim We broke steam Vamos ver o russo aqui No meio do comp Abriu uma caixinha Não Nossa Mano, não é possível, mano Tô começando a acreditar que isso realmente foi um bug que aconteceu no CS Você que é mais antigo aí, você lembra de algo parecido, mano? Digando nos comentários, eu não lembro Comecei a jogar CSU no finalzinho de 2016 e pra valer mesmo durante 2017 Então, eu não lembro desse tipo de coisa Não peguei essa época assim que isso aconteceu Vem aí, papi! Olha lá! O que eu vou falar disso daí, Paulo? Nunca na minha vida De todos os dez anos de set eu nunca vi Nossa, menino, é bem esquisito, mano É bem esquisito Vamos ver o Lucas aí Ô, Lucas Lucas, pra quem não sabe, é um amigo nosso que parece muito esse cara Aí, ó A USP StatTrak que eu falei, guys Ah, qual o sentido? E ela nem veio o StatTrak, coitado A cara dele Que que é isso? Não Acho que era um bug, mano Realmente O cara vai fazer um contratinho de troca Ou vai abrir uma eSports Intercase Vai abrir um Intercase A mesma coisa da Kepa Nem tem esse item na caixa, né? Eu acho que ele nem reparou, tá ligado? Porque um item Merlin Então ele nem se ligou que ele tava ganhando um item que não existe E nessa tem uma Face 7 aí Nossa, que estranho, né? Bug em todas Então, tipo, a mesma coisa da Lightning Strike, tá ligado? Se repetiu ali Duas vezes seguidas um item que não tinha na caixa veio Acho que realmente é bug mesmo Mas não é montagem Agora ele percebeu que tinha algo estranho aí Não sobe nada assim Eu não sei o que eu não sei Será que ele é o 5.7 de novo? Ah, vai Nossa, não é possível Deve ser fake Se exige, mano Mais uma vez Paulinho, quarta Aí, eu vou mesmo Olha, o 5.7 Calma aí, agora ele trocou de caixa Pegou a Whipon Case Que é a caixa que tem a Lightning Strike Vamos ver o que acontece Não, é só Whipon Case 2 Falei merda Aqui tem a Lightning Strike É o Whipon Case Só o Whipon Case Poderia ter sido pior Poderia ter sido pior de novo Poderia ter sido pior de novo Mas tudo assim tá muito ruim, tá ligado? Caraca, só entregoxo Bugou mesmo, velho Bugou, hein? Bugou mesmo, mano Bugou mesmo o bagulho, velho Vou desbugar agora Só pra, né Não tomar banho Putz Nossa Que isso, mano? Bugou, velho Mano, bugou mesmo É isso, guys Buguei Buguei minha conta Num vídeo sobre bugs Sinistros que aconteceu, né? Sai de fora Valeu, rapaziada Aqui no canal Cachão 137 Todos os dias Faz vídeos novos Se você curte um conteúdo De qualidade Relacionado a CSGO Esse é o canal perfeito Pra você, mano Não perca tempo, cara Se inscreva Ativa o sininho E passe aqui Todos os dias Às 14h e 19h Para abrir nenhum vídeo E é isso aí, manos Muito obrigado Pra quem achou o intervalo final Eu e eu Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Cachão 137 Falou! Tchau!